Faça uma lista de grandes amigos Olá, oi Jean, que prazer estar com o Jeanzinho de volta, é prazer estar aqui ao vivo com vocês. A gente vai falar de vários temas, mas eu quero iniciar com um tema que eu acho importante. Antes de mais nada, sexta-feira eu estou na televisão, tá, meninada voltando ao vivo na Rede TV, minha querida amiga Sônia Abrão, com um monte de pauta nova, um monte de coisa nova. E essa pauta de projeção astral tem me chamado a atenção, porque muita gente me pergunta sobre projeção astral, e o Wagner Borges fala muito bem sobre projeção astral, o cara é um gênio, mas eu vou passar minha parte mais ligada à espiritualidade também, apesar de saber que ele é totalmente espiritualizado. Mas o que é uma projeção astral? Quem me chamou a atenção disso foi uma rádio, a Rádio Globo, que me entrevistou ontem, a respeito desse caso. Então vamos lá. Tem gente que me pergunta, em primeiro lugar, Márcia, na verdade eu prefiro falar de sonho, tá, Jean? Sonhos. Então vamos lá. Por que que eu sonho, número um? Por que que eu não sonho? Você sonha. Todo mundo sonha. O problema é que pra lembrar do sonho, ele tem que ocorrer 90 minutos antes de você acordar. Então, se você, nos 90 minutos antes de acordar, não estiver sonhando, você não vai lembrar. Então, aquele sonho da madrugada, aquele sonho das três da manhã, você não vai, de jeito nenhum, lembrar. Você vai lembrar o sonho 90 minutos antes da sua, de você acordar. Tá claro assim? Então as pessoas me perguntam, poxa, o que que eu faço que eu não sonho? Ah, você sonha assim? E existe dois tipos de sonhos, especialmente. O sonho telúrico, né? O que que é o sonho telúrico? É o sonho, as ansiedades, os seus medos, os seus tesões, as suas vontades, que você não faz. Eu, por exemplo, eu queria casar com o Roberto Carlos, como a maioria das velhinhas da minha idade. O sonho é premonitório ou não? Também tem, sou premonitório. Então, o que que acontece? Eu também queria casar com o Roberto Carlos. Eu via aquele homem e falava, eu ia no show do Roberto, eu achava que ele estava olhando pra mim, porque ele é meio olhinho pequeno. Eu tinha êxtase. Eu falava pra minha irmã falecida, minha irmã, que a gente tinha as duas tontas, achando que ele estava olhando pra gente. Ah, meu Deus do céu. Se bem que eu sempre entrei no camarim e conversei com o Roberto. Sempre, ele sabe quem sou eu. Ele tem meu livro de Salmos e o meu livro de... Os dois livros que eu dei pra ele, eu dei num programa, num show, e no outro show ele falou, eu adorei os livros. Um é sobre signos, sobre horóscopo, e o outro é o de Salmos. Então, ele sabe quem eu sou e tal. E aí, toda final do show, lá ia eu pra dar um oi pro Roberto. Então, como eu não conseguia namorar com o Roberto, eu ia dormir, no meu inconsciente estava aquele desejo, e eu sonhava o quê? Porque eu estava casando de velha grinalda com o Roberto Carlos. Então, esse é um sonho telúrico. É um sonho do nosso inconsciente. É um sonho... Por exemplo, você está com raiva da tua irmã, tá? Uma raiva... Aí você vai dormir nervosa. Você vai sonhar que você está dando uma surra nela. Porque, na verdade, você tem vontade de dar uma surra nela. Então, esse é um tipo de sonho do nosso inconsciente. E, muitas vezes, do nosso inconsciente coletivo. Estão falando que o Brasil quebra, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo, que o Brasil aquilo, que o Brasil aquilo. De repente, você sonha que está todo mundo aqui numa guerra só, um correndo atrás do outro, atrás de dinheiro, numa guerrilha. É um sonho da coletividade. Quer dizer, você está com medo que isso aconteça, mas, de repente, você entra na turma que acredita e sonha. Está claro assim? Esse é o primeiro tipo de sonho. É apenas um sonho. Quando Jung qualificou alguns arquétipos, e eu tenho meu livro de sonhos, e hoje vai ser 10 reais. Olha, a turma lá nem sabe, meu amigo, que eu estou fazendo 10 reais meu livro de sonho, ele custa 30, né? Para você comprar, Jung disse o seguinte, que é o Papa aí, né? Freud e Jung, da terapia, da psicologia. Ele montou assim, se você sonhar com uma águia, você vai ter coragem. Se você sonhar com um pato, você pode ser que vire uma pata e a vida não vai. Se você sonhar com uma vaca, vai faltar comida. Existem simbologias, são arquétipos, que se você sonhar com esses arquétipos, tem o porquê do sonho. Este meu livro é exatamente de arquétipos. Sonhou com pato, galinha, gato, barata, sapo. Sonhou entrando na igreja, saiu saindo da igreja, na porta da igreja, vendo a cruz, tirando cruz. Explica o porquê. Então, esse é um outro sonho, que é um sonho telúrico, mas ele já tem simbologia, que é coisa do Jung. Então, todo mundo tem que carregar, por isso que eu fiz pequenininho. Eu nem vim aqui para vender esse livro hoje, mas vou te dar preço de custo. Talvez até menos eu pago mais para fazer, porque eu acho legal, né? Você carregar no teu bolso o livro dos sonhos, por arquétipos. Márcia, sonhei com água suja, tem um porquê. Márcia, sonhei com água limpa, tem um porquê. Sonhei com barro, caiu o dente no sonho, vou morrer, tem tudo um porquê. Não vai morrer mais sem outra história, vai ter gente doente na tua família, por exemplo. Então, é, você sonhar o dente caindo, não é morte, gente. É gente doente na família. Então, é assim, existe esse tipo de leitura do sonho, que eu acho sensacional. E eu, com muito estudo e muito critério, fiz o meu pequeno livrinho bem humilde, mas tem tudo lá. Tratem de adquirir, porque eu estou dando de presente. Juro para vocês que eu estou dando de presente. 10 reais, 3711-0180. Começa a ligar lá, porque, ó, gente, vai acabar no minuto. Bom, então, eu tenho esse sonho, o sonho que vem com arquétipos, o sonho daquilo que você quer ser e não consegue, aí você vai sonhar o que você está fazendo. O sonho, isso tudo é feito na nossa mente. Mas existem outros sonhos que são verdadeiras projeções astrais. Você deita e o seu inconsciente, o seu corpo astral, o seu corpo perispiritual ou duplo etérico, você chame de como você quiser, sai do teu corpo físico, pelo umbigo ou pela cabeça aqui, pela pineal. Todo mundo sai, tá? E ele vai dar umas voltinhas, né? Ele fica grudado, esse corpo fica grudado no corpo físico por um cordão prateado. Se você olhar, o cordão é um cordão prateado que você, que nunca arrebenta. Ai, Márcia, mas eu tenho medo de não voltar mais. Você não é isso que você não vai voltar. Você vai voltar. Ele não arrebenta. Se ele arrebentar, você morre. Em projeção astral, a gente não morre, né, gente? Aí, tem aquela história. Quando você vai acordar de manhã, você está fazendo uma projeção astral e teu corpo que está viajando lá no astral ainda não voltou e você já vai acordar, você começa a dizer, parece que você vai morrer. Parece que vai ter um susto. Parece que você fala, gente, eu vou morrer. Isso chama catalepsia. É porque um corpo ainda não grudou de novo no outro e você já está acordando. Então, é um susto do caramba. Eu sei que muita gente que está me ouvindo entra em catalepsia. Por isso que tem que aprender a fazer projeção astral. Para ela não ser uma projeção astral involuntária. Eu hoje faço projeção astral da seguinte forma. Eu estou quase dormindo, aí eu digo pro meu cérebro, hoje eu vou querer ir lá no plano onde meu pai se encontra. Meu pai está morto, tá? Eu quero ir lá, eu quero bater um papo com ele, eu quero dar um beijo, eu quero bater um papinho sobre minha vida, algo que está acontecendo. Eu vou. Ai, mas hoje eu quero estudar André Luiz. Eu gosto muito de estudar as coisas de André Luiz. Então, hoje eu vou lá pro plano do André Luiz. Eu vou. Ah, mas hoje eu vou visitar minha tia que mora lá em Fortaleza. Eu vou. Minha tia viva. É simples assim, gente. Então, isto é projeção astral. É o teu corpo saindo do teu corpo, o teu corpo astral, saindo do teu corpo físico e aproveitando a noite para estudar. É, você pode fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo, dormindo. É só você aprender a sair do corpo. Você pode estudar, você pode visitar teu namorado que mora em outra cidade. Você pode visitar o papai que já morreu, que mora em outra cidade. Você pode visitar a mamãe que está viva. Sabe? Isso se chama PA, viagem astral. É sensacional. E todo mundo faz. É a tal história. Pouca gente lembra. Ou muita gente tem medo, porque na hora de acordar, ele entra em catalepsia e parece que falta o ar. Quer mexer e não se mexe. Mas não mexe mesmo, né? O corpo não está livre e mexe como? Mas não tem que ter medo quando isso acontecer, você dá um comando para o teu cérebro, volta já, fecha o olho lá. A gente tem que aprender a comandar o cérebro. Sorte do homem que aprende a se comandar. Essa história de querer todo mundo comandar o outro, você nem se comanda numa projeção astral, vai querer comandar o outro. Então, a gente tem que aprender a comandar o corpo da gente, astral. A gente tem que aprender a aproveitar o tempo em que nós estamos dormindo, porque quem dorme é o corpo carnal, o corpo perespiritual. Não precisa dormir. Quem diz que precisa dormir lá no astral? Para quê? Não está cansado? Desde quando? Você precisa receber energia eletromagnética positiva. E eu já vou falar mais, nós vamos conversar mais de sonho do pessoal que, por exemplo, acorda cansado. Eu não me conformo. E eu vou explicar isso. O ser humano não pode acordar cansado. Quer dizer, para onde você está indo, meu chapa, de noite? Já, já a gente vai falar sobre essa projeção astral. O Chirlão está com uma saia aqui, que é uma cigana pura, hein? Chiri, você gosta de coisas longas, não é, Chiri? Gosto. Ah, que graça. Gosto de saia, de vestido. Eu estou parecendo homem ultimamente. Ah, está moderna hoje. Está bonita hoje. Está moderna, uma blusa moderna, bonita. Está moderna aí, gente. Olha, olha. Pois é, olha o colar. E aí, mas está usando agora umas alpargatas. Linda. Eu ganhei da minha sobrinha, querida Carolina. Eu vi no pé dela e ela me deu. Gente, às vezes eu olho e falo, parece que eu estou um macho. Ô, meninas, não usa muito sapatilha baixa, que os machos não gostam, não. Os homens gostam de salto alto, não é não, Chiri? Gosto de salto alto. Bota uma plataforma, levanta a bunda, filha, porque salto baixo, você parece uma patachoca. Eu duvido que se eu estivesse na Paulista hoje com salto altão, com essa roupa, eu não ia chamar mais atenção. Com esse salto baixo, eu pareço um macho. A mulher quer arrumar o homem, não pode usar muito salto baixo. Eu já como arrumei tudo que tinha que arrumar, tudo bem. Aliás, velhinha não usa salto, né? Tá pelo conforto, né, Marta? A gente estorta o pé. Bom, vamos falar de coisa boa e a gente tem que brincar mesmo. Meu programa é meu mesmo e eu brinco, eu faço a bagunça que eu quiser aqui, não é não, Jô? Shirley, eu quero te dizer, teve uma cliente que me ligou essa semana. Ela não foi no Face, não. É uma cliente de Manaus. Depois eu te passo o nome. Ela tinha reumatismo. Reumatismo mesmo, os médicos falaram que era reumatismo. Ela tá tomando há dois meses e meio o manacobil e ela tá mandando... É maravilhoso, ela... Bom, é manacobil no céu e Deus na terra. Não, Deus no céu e manacobil na terra. Eu, como eu disse a você, eu tomo um monte de remédio porque toda gordinha é pré-isso, pré-diabética, pré-aquilo, pré-aquilo. Mas a minha pressão, mesmo tomando remédio, ela subia por conta de eu ser uma pessoa elétrica. Então, as coisas me emocionam demais e aí eu tinha um negócio de um calor na minha cabeça, um suador e dor na nuca. Acabou! Marcelo, Marcelo voltou de viagem ontem, ele foi em casa e eu perguntei, filho, e lá? Quando você foi, teve dor? Nada, enxaqueca. Então, manda a brasa aí, conta quem é e por quê e o que faz o nosso querido manacobil. Manacobil é um sucesso, Marcelo. Eu vou começar passando o nosso telefone. Já anota aí, 0 operadora 11, 32302590. Manacobil é fantástico, é considerada a fruta do século porque cuida da sua saúde, trata da sua saúde com muita responsabilidade. É um tratamento 100% natural que faz a limpeza do sangue, melhorando o colesterol, diabetes, pressão alta, ajuda a melhorar o reumatismo crônico, ajuda você que sofre com problema nos rins, problemas de fígado, depressão, cansaço excessivo, estresse, dores nas pernas. Manacobil resolve, porque tudo isso, gente, você que está em casa e está sofrendo com algum desses sintomas, é má circulação. Então, fazendo a limpeza do sangue, você adquire qualidade de vida, você previne várias outras doenças e consegue aí tratar essas que você já tem que conviver. Então, corre para o telefone, tira maiores informações, a central está lá aguardando a sua ligação no 0 operadora 11, 32302590. 0 operadora 11, 32302590 ou através do WhatsApp 0 operadora 11, 940660411. Vai ligar, vai falar em nome da Márcia, falou que em nome da Márcia já garante aquele super desconto, né Márcia? É a metade do valor. Escolhe lá, pode parcelar no cartão, pode parcelar no cheque, a vista tem desconto, levando o kit para o marido, fazendo o kit da família, tem o desconto maior. Então, é só ligar na central e tem o presente, né Márcia? Hoje a central, a gente abriu, o Manacobil abriu aí a família toda para você escolher de presente. Nossa, e tem coisa boa lá, hein? Tem coisa boa, tem nutricálcio para as dores, tem colágeno para a queda de cabelo. Nutricálcio, é? Nutricálcio para as dores, artrite, artrose. Nutricálcio para a unha também. Colágeno, queda de cabelo, unha fraca, envelhecimento precoce, trago colágeno para você. Picolinato de cromo emagrecedor, balafáfia para bronquite, asma, hoje a central está cheia. Balafáfia é um sucesso. É, é um sucesso, está cheia de promoção, potensex para o homem. Então, liga e escolhe o que você quer que acompanhe aí o seu Manacobil, porque na verdade, né Márcia, com esse brinde, você compra um tratamento e acaba ganhando dois. Escolhe lá para a sua saúde. Nossa! Zero operadora onze, trinta e dois, trinta, vinte e cinco, noventa. Liga lá, garante o desconto e monta seu kit. Tem que ligar já, né? Trinta e dois, trinta, vinte e cinco, noventa. Eu assino embaixo. Agora eu vou tomar para a unha, qual que é? Colágeno. Vou tomar o colágeno, aí nós vamos fazer a propaganda aqui do colágeno. Então, faz muito bem para mim, faz muito bem para os meus clientes, para os meus ouvintes. E por que não você não usar? Ele tira todas as, ele te ajuda em tudo isso que ela acabou de dizer. Trinta e dois, trinta. Vinte e cinco, noventa. Um beijo, Shirley. Outra, Márcia. Tudo de bom. Então, a gente está falando aqui de projeção astral e sonho. Então, agora você já sabe por que você não lembra do sonho. Você já sabe que você pode sonhar que você está dando uma surra na tua irmã porque você está com raiva dela. Então, você também pode ter sonhos pré-monitórios. As pessoas falam assim, mas Márcia, eu sonhei que ia cair um avião e caiu. Pois é, é assim mesmo, né? A gente sai do corpo, especialmente os médiums, que têm pré-monição. O pessoal do signo de peixe é uma maravilha para isso. Peixe-libra, rapaz, para ter pré-monição é demais. Então, é assim, é impressionante o pessoal de peixes e de libra para ter pré-monição. Dormiu. Não existe no astral nem tempo e nem espaço. Ah, isso foi claro com isso. Quer dizer, não tem tempo. Ontem, hoje, amanhã, está tudo aí no astral. Você acessa a hora que você quiser. E espaço. Quer dizer, China, Japão, não existe. Então, você que é médium de pré-monição, você sai do teu corpo, aí você vai e você tem um insight. Você vê o que vai acontecer na vida tua de alguém. Simples assim. Você vê. É esse o negócio. Aí, você acorda e fala, em nome de Deus. Sabe o que você faz? Anota num caderninho o que você sonhou. Uma vez, duas, e vê o que vai acontecer. Você vai ver o que acontece. Aí, você pode, inclusive, ensinar a pessoa, falar para a pessoa, Olha, eu vi isso aqui, eu vi aquilo ali. Mas como? Que roupa que você estava? Que carro que você estava? Vai bater o carro, mas que dia era? Que carro era? É legal de vocês, até ajudarem as pessoas, que, de repente, elas podem mudar o destino. Você acha que o destino é imutável? Você acha mesmo que Deus disse assim para vocês? Acorda que você vai nascer. Pomba! Vem para a terra. Mas agora, com dois anos, você já vai gatinhar. Com quatro, vai falar. Com cinco, vai estar na escola. Com seis, vai repetir o primeiro ano. Com sete, vai passar na escola com louvor. Com oito, vai apaixonar pelo coleguinha. Com nove, que nunca mais vai esquecer, vai casar com ele. Com nove, vai bem na escola. Com dez, você vai levar uma surra do pai. Vocês acham mesmo que existe isso? Ah, me poupe, né, gente? Peraí. Existe um pré-destino. Vai reencarnar para aprender o quê? Né? Fez dez abortos em vida passada? Não vai ter jeito. É a lei da causa e do efeito, que muitos chamam de karma também. Poxa, se eu fiz dez abortos, eu matei dez pessoas. Ou matei a mesma dez vezes? Porque pode ter sido a mesma pessoa, entrou na barriga, você tirou, entrou. Essa pessoa vai ser minha obsessora. No meu caixão, ela vai estar lá para me arrebentar, se ela for uma raivosa. Porque não é uma criança, é uma alma. Aí, para eu aprender a lição, eu vou vir para cá e, simplesmente, eu vou fazer o quê? Vou ter dez abortos. Simples assim. Ué, eu fiz, eu levo. Né? Mas, existe a misericórdia de Deus, gente. Você pode eliminar teu karma. Caridade, 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 caridade. Dino, 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 dino. Fez a caridade, fez a caridade. Doa órgãos. Vai doar órgãos? Aí sim que você está. Aí é maravilhoso. Eu vou falar sobre isso no segundo bloco. Então, ou no programa próximo, tá? Eu prometo. Então, é assim. Eliminando karmas de vida passada. Então, você pode mudar teu destino. Né? Eu, por exemplo, vim para ter dois filhos. E eu já sabia, como uma médium que viaja no passado, no presente e no futuro, eu sabia que eram meninos. Vamos lá, eu tive o Fábio. Aí, eu engravido do Marcelo, estou sabendo que é um moleque, vou lá e aborto. Eu mudei o meu destino ou não mudei? Eu mudei o destino do Marcelo de ter a mãe Márcia ou não mudei? Mudei. Então, você que faz seu destino. Você está nessa porcaria de vida que você está. Por que você se coloca? Não sou eu que fiz. Não é Deus. Vocês acham que Deus vai perder o tempo fazendo maldade para alguém? Você acha mesmo que Deus deixa acontecer essas maldades com a gente? Agora, você fala para o teu filho. Leva a guarda-chuva que vai chover. Leva a guarda-chuva que vai chover. Leva a guarda-chuva que vai chover. Ele não escuta, ele vai ficar um pinto de molhado. Quem é o culpado aí? Ele. Então, nós temos que escutar o quê? Nosso coração, as chamadas de Deus. E como é que a gente vai fazer para escutar esse Deus? Porque Deus fala comigo dia e noite. O problema é que eu não escuto. Não é que Deus não existe em cima de mim. Eu que não estou escutando. E por que eu não estou escutando? Medo de viver, medo de sofrer. Medo, 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 medo. Entra em pânico, 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 pânico. Vou correr, 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 trabalhar, 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 trabalhar. Não vou ler um livro, vou ver TV, vou ver TV, vou ver TV. Só o que eles querem vender mesmo, né? Que a turma está aí massificando todos nós. E aí acabou. Vai dormir com chulé, com isso aqui, nem banho toma. Acorda dia seguinte e corre, 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 corre. Aquele cabelo todo torto, que não deu tempo nem de lavar. E vai, corre, corre, escova o dente, come almoça. Você acha certo isso aí? Não, né? É vida de gado, né? Então, dá um tempo, caramba. E esse tipo de pessoa vai sonhar só com coisa ruim. Outra coisa, como é que eu faço para não ter sonho ruim? Porque assim, a pessoa dorme e o corpo dela sai do corpo. É a mesma coisa que está em coma, sai do corpo. A pessoa, às vezes, está tão prejudicada na mente, está achando a vida tão porcaria, às vezes não, muitas, que ela vai para planos inferiores, escuridão, lama, cocô, bichos peçonhentos. Ela vai para um lugar horroroso chamado umbral. Tem umbral um, umbral dois. E ali ela apanha, hein, nego? Oxi! Ali ela apanha. E aí eles literalmente amarram a gente. E literalmente, eles, aqui eu digo, alma das trevas. E, ó, minha filha, o que interessa para eles é o nosso ectoplasma. Então, eles te amarram numa cadeira lá, porque tem cadeira. E vai, ó, vai uma máquina. Existe máquina. E vai para o teu umbigo, para o teu nariz e, ó, e suga, e suga, e suga. Você acorda na lona. Ou você acorda esgotado. Porque não tem como dormir e acordar esgotado. Só mesmo quem vai para umbral. E eu sei que eu estou falando para mais de milhão de pessoas que estão me ouvindo que estão acordando cansado. Então, no segundo bloco, eu quero ensinar você como não acordar cansado, rapaz. Primeiro, você não pode ficar falando e pensando em coisa ruim, assim, de dormir, caramba. Você está tomando um trem, você está indo viajar. Você quer viajar para o inferno ou para o céu? Você decide. Então, a hora de dormir é uma hora sagrada. E no segundo bloco eu vou querer falar sobre isso, tá bom? Turma que acorda cansada, eu não me conformo. Mas vamos lá hoje às ofertas. A gente tem o spray de Ramatiz, que é o spray ditado para nós pela equipe de Ramatiz, que é o spray que é para quem precisa de emprego, para quem precisa de paz, para quem precisa de sossego mental, sossegar a cabeça, sossego mental, paz, emprego, trabalho, trabalho, transmutar trabalho, que é o de goiaba, briga dentro de casa, acabou, taca embaixo da cama, embaixo de tudo quanto é móvel, nos cantos da casa, você quer um emprego antes de sair, passa em volta do teu corpo, na sola do pé. É o spray da paz. E quem vai para uma entrevista de trabalho com um spray da paz, só vai transmitir paz para aquele cara que vai estar entrevistando, e é óbvio que vai conseguir um emprego melhor do que o outro. Então, o spray de goiaba de R$ 40,00 por R$ 25,00, foi o maior estouro da boiada. Eu vou estar aqui até as 8 da noite, na Avenida Paulista, 1776, você pode vir buscar. Segunda-feira que vem também estou, e quarta que vem. Ou ligue já, 3711-0180, e compre o teu e manda pelo correio. Spray para o emprego, spray para a paz, para parar de brigar, para o teu filho ficar mais calmo, para o filho não brigar com o pai, para a casa ter paz. E ele, o spray de maracujá, que é o campeão nosso de venda, e usou, vai ter namorado, mas não tem discussão. Você vai passar na sola do pé, você vai passar na bolsa, vai passar na tua volta antes de sair, vai passar no teu escritório, é o spray para você ter seu amor, seu namorado, para os homens te olharem, tá? E as mulheres também, né? O homem pode usar. O spray de maracujá, que também era R$ 40,00, e hoje, hein? R$ 25,00. Ô, gente, R$ 25,00, praticamente a metade do preço. Então, é o goiabe e o maracujá, só os dois, por R$ 25,00 cada um. R$ 3711,00, R$ 01,80, deixa eu ver o que mais. Ah, eu estou fazendo perfil duas vezes por semana aqui na Paulista, semana que vem já lotou, mas temos vaga para outra. É isso, Jean? Nós vamos para os nossos comerciais e vamos entender por que a gente acorda cansado na volta, tá bom? E vou atender ouvinte, imagina. Beijinho. Vamos direto, vamos direto. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês verem, pessoal do YouTube. Você sabe que eu custei muito para entender um pouco de floral. E depois que meu filho casou, a tia da mulher do meu filho, a Márcia, que já veio aqui, ela estudou floral muitos anos e estudou, inclusive, na França. E aí, conversando com ela, eu estou no meu quarto vidro, eu estou viciada, cara. São quatro vezes ao dia, quatro gotas. Então, floral é bom para você, por exemplo, você tem ansiedade, você tem insônia, você tem a mente fraca, quer dizer, você não guarda as coisas que você lê. Pois é. É para tudo isso. Para tudo. Para os males da tua alma. Ai, queda de cabelo resolve? Queda de cabelo resolve. Por quê? Porque ele vai mexer com a tua ansiedade, com as tuas coisas. E eu estou no quarto vidro e estou adorando. Então, você vai ligar lá para a minha empresa e vai providenciar o teu floral. Para insônia, queda de cabelo, tudo. O mais legal é que esse floral, depois de pronto nesse vidrinho, ele fica conosco uma semana para que o doutor Bezerra de Menezes e sua equipe jogue a energia deles. Então, além da energia da própria flor, vai ter a energia do floral. Eu acho que isso aqui é um bem da humanidade. Eu acho que toda criança ansiosa, toda criança que não dorme direito, toda criança que tem rinite, sabe aquelas coisas? Tem que tomar floral. Cachorro e gato tem que tomar floral. É sensacional. É só você ligar, a gente faz e manda pelo correio. Gente, isso aqui é muito legal. É muito legal. Dá uma acalmada, uma baixada de bola. É sensacional. Telefone. 3711-0180. Eu estou com o meu aqui, porque como eu venho para cá, eu tomo. Às vezes eu até tomo um pouco mais, mas não pode. Porque dá um prazer você botar essas gotas de... Não sei, essas gotas de... Esse líquido que tem as flores. Parece que aquilo deixa a tua boca numa alegria, o teu ser numa alegria. Você que tem depressão, sabe? Você que tem insônia, você que tem queda de cabelo, essas coisas todas da vida, criança que... Hiperativa, criança que repete de ano, você que está com problema horroroso para decorar as coisas, você que vai prestar concurso, vamos tirar a ansiedade e vamos fortalecer tua mente. Olha que delícia. É o nosso floral, tá? A Márcia Santos é gabaritada para fazer o floral e ele é, obviamente, abençoado sete dias pela corrente do doutor. O que mais você quer, gente? Mais que isso é impossível. A gente vai já já atender vocês, mas eu quero falar da história de acordar cansado. Se você vai dormir e o seu corpo sai, o seu corpo perispiritual, o seu duplo etérico, ele sai do teu corpo físico e você vai dormir assim. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã não tenho dinheiro, eu tenho ouro, meu patrão vai pegar no pé, amanhã, amanhã, que desespero, que medo, que medo, que medo. Ai, que medo. E aquela vagabunda da minha patroa, aquele infeliz daquele meu chefe? Você está com o padrão vibratório muito baixo. A tua alma vai para um lugar muito ruim, que é o umbral. Então, pelo amor, e aí você vai acordar esgotada, porque você acha mesmo que o pessoal do umbral quer o quê da gente? Eles não querem nem saber da gente, querem saber quem somos. O que eles querem é o nosso ectoplasma, coitado, porque eles não têm, né? Eles não têm vida, pombas. Eles estão mortos, caramba. Como é que eles vão viver aqui? E para viver aqui, atrasanando a gente, eles precisam de ectoplasma, então, nego, e vão sugar. E aí você vai acordar com aquela olheira. Pelo amor que vocês têm em Deus. Levanta o colchão, forra o estrado da cama com um saco de lixo bem grosso, preto. Na altura da cabeça, você vai colocar duas espadas de São Jorge em X, tem que ter raiz. Na altura de cada pé teu, três galinhos de alecrim. Pode ser na cama de casal, você faz para você e para o seu marido. Então, isso já é uma, digamos assim, um fechamento de corpo noturno. Depois, vigiai e orai. Aquelas musiquinhas em wage para você dormir com Deus. Sabe musiquinha de criança cantando ou rezando? Procura na internet uma criança rezando Pai Nosso, bebê, criança de quatro anos. Você vai chorar e vai rezar com ele. Aí você vai dormir feliz. Faz isso, cara. Dormindo feliz, se o padrão vibratório está elevado, aquela pancada de bicho ruim do umbral não te acha. E não te raptam para levar lá. Porque, na verdade, você é meio que raptado, né? E aí você vai acordar feliz, satisfeito. Você não vai acordar fraco. Seu corpo espiritual está fraco. Você acorda numa angústia que dá medo. Você olha para você no espelho de manhã, você já vai saber. Queira olheira profunda se apanhou a noite toda. A higiene mental que tem que ser feita na hora de dormir é um negócio assim do outro mundo, né? Pelo amor de Deus. Eu sou feliz e eu agradeço o dia de hoje, meu Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, o arquiteto do universo, eu agradeço o dia de hoje. Bem ou mal, eu tive um dia bom. Eu comi, eu almocei e jantei. Eu tive duas refeições e mais três ou quatro porcariadas que eu comi. Eu comi bolo quente. Olha que delícia. Me manda, tá, gente? Eu comi bolo... Eu tomei coca. Olha, proibido, mas eu tomei. Aí eu consegui trazer o pão nosso de cada dia para a minha família. Eu estou viva! Eu estou viva! Eu tenho chance de mudar a minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Seixando aí, gente. Obrigada, meu Deus. Muito, muito, muito obrigado. E amanhã, ao acordar, eu vou resolver as situações da minha vida. Problemas? Já tá aí seu nome. Problemas, vou resolver. Vai lá, resolve. Sei muito lero-lero. Para de... Ai, gente, tem gente que acha... Tem gente tão egocêntrica que ela acha que ela é o centro do mundo. que todo mundo tem que girar em redor dela. Vai sofrer, né, filha? Vai morrer sozinha. Você é uma engrenagem apenas, querida. Você tá aqui pra se doar, pra crescer, pra aprender. Vai estudar. Eu tô estudando filosofia, eu tô adorando. É difícil pra caramba. Mas eu tô... Eu pego uma... Hoje de manhã, por exemplo, eu tive meia hora antes do meu trabalho, eu tava estudando Nietzsche. Um cara super legal, que ele detestava Platão, pai da filosofia. Aprendi um monte de coisa com Nietzsche. Tá no YouTube, gente. Então, hoje eu já aprendi. Fiquei meia hora estudando. Eu cheguei mais cedo no trabalho. Ao invés de ficar fazendo fofoca, eu fui estudar. Vê o que você quer. Põe uma música legal pra você dormir. Agradece que você tá viva. Você imagina você tá mortinha lá no brau, sacudidinha, velhinha, jogada no... cheia de barro. Ai, chorando. Ai, eu quero meu pai. Eu quero minha mãe. Olha que coisa triste. Olha que teu pai e tua mãe aí tá em casa. E se não tá, já morreram, mas você viveu um tempo com eles. Olha que teu filho aí chegando. Com um pãozinho quente pra você comer com ele de noite. Uma sopa. Tem coisa mais gostosa? Que uma... Eu vou fazer uma sopa de abóbora que eu tô com vontade. Manda a receita pra mim, gente. No Facebook, eu já comprei... Eu já comprei abóbora. Então, uma sopa de abóbora bem quente com um pãozinho. Um pãozinho italiano quentinho. Olha a hora. Tem céu melhor do que esse? Ah! Isso é céu. O resto é utopia, gente. É gente doida. É gente doida que tá exigindo muito de Deus. Atendeu o ouvinte? Alô. Alô. Alô, Márcia. Oi, quem é? É Margarida. Tudo bom? Tudo bem, Margarida. Feliz ano novo pra você. Pra você também, Margarida. É, não é pra mim. É pro meu filho. Eu te liguei em novembro que você falou, ele tá desempregado, né? E você falou que ele ia logo arrumar no mês seguinte, mas até agora nada. Já mandou um monte de currículo. Ah, mas ele era pra estar já desempregado, né, Margarida? Então, por enquanto não. Por enquanto ele tá ele e minha nora, os dois desempregados. Qual que é a data? É 20 do 8 do 7 e 3. Ah, como é que um filho de leão... De leão, né? Ah, você tá louca. Ó, ele é filho de São Pedro e filho de Nossa Senhora Aparecida, que é a dona do dinheiro. Ah, ele adora ela. Então, é a mãezinha dele. Por que que ele não reza oito vezes por dia a ave maria pra ela? É. Fala pra ele. Qual que é a profissão do teu meninão? Ah, ele faz tudo. Ele é ajudando geral, ele é operador de máquina, ele é lido de tudo. Um monte de coisa ele faz. Qual que é o nome dele? Adriano. É. Galúcio. Ah, tá. Garcia. Eu não vejo ele desempregado. Eu continuo falando pra você que eu não vejo ele desempregado. Você faz um banho de hortelã, você pega umas folhas, bastante folha de hortelã e alecrim. Hoje que dia é quarta? É hoje mesmo. E quarta-feira. Você faz um banho de alecrim e hortelã desse menino do pescoço pra baixo? Eu quero ver o que acontece. Um beijo pra você. Mais um ouvinte. Alô? Alô, quem é? É Rosana Márcia. Rosana do quê? Aparecida Val Moleda. Data, Rosana? Onze do cinco de mil novecentos e setenta. Pergunta. Filha de São Sebastião. Ai, Márcia. A minha pergunta é porque meu relacionamento muito tumultuado desde que a gente mora junto há seis anos. E agora a minha sogra veio morar em casa e tá muito doente e muito tumultuada a minha vida. Estou me sentindo, assim, bem afastada do meu marido. Deixa eu ver se eu entendi. Antes da tua sogra, viu, você já tava separada dele na cama, essas coisas, assim? A vida tumultuada, assim. Sempre um que morre, minha avó que morreu, tive que viajar, minha filha que fica doente, fico no hospital. Nossa, assim, seis anos de tumulto. Meu pai que passou mal uma vez, ficou internado no hospital da USP, tive que dormir no... Nossa, sim. Ah, mas essa história de ajudar a família, quando você tá feliz, isso não é nada. Ficar dez dias com um no hospital, vinte com outro. O problema é que você não tá feliz, né, Rosana? Não estou. Tá. Eu vejo uma ruptura, sim, infelizmente, eu sinto muito. Ai, meu Deus, que chato eu falar isso. Mas não tô vendo você mais casada, não, a partir de setembro. Desculpa, tá? Ai, meu papai. Mais um ouvinte. É o seguinte, se você tá fraco, veja bem, tirar força da onde não tem força, não tem mágica. A pessoa se... A pessoa não consegue. Só mãe. Mãe faz isso. Sem força, acabada, ela tem força pro filho. Mas o resto não dá conta. Mais um. Alô? Márcia? Oi, quem é? Boa tarde, Terezinha. Um feliz ano novo pra você. Você também, Terezinha. Terezinha é do quê? É Conceição dos Santos. Data, Terezinha. 13 do 4 de meia a três. Filha de São Jorge, qual a sua pergunta? É, Márcia, eu queria saber sobre a minha saúde. É que, olha, eu quero viver muitos anos, porque eu quero ainda ser muito feliz aí no meu amor. Mas por quê? Você tá sentindo mal? Não, eu queria saber sobre a minha saúde. Se eu tô bem, se eu vou ficar bem durante... Porque eu quero ver meus netos, eu quero ver meus netos nascerem, quero ver... Ah, eu quero viver muito. Eu quero... Eu gosto muito da vida. Eu adoro a vida. Ai, que ótimo. Fica fria, minha filha. Você é filha de Nossa Senhora da Conceição, você passa também, de São Jorge e Conceição. Você passa aí dos 80 anos. Um beijo pra você e faça a água do Dr. Bezerra. Aí que tá. Terezinha, ela tá interessada em ser feliz. A Terezinha, que é neto nascer, a Terezinha não reclama. Né? Então, tem gente que tem tudo e reclama. É um porre. Tem gente que é um porre. Mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem é? Geandra. Geandra com C ou S? Geandra. Não, mas não é pra mim mais. É pra minha mãe. Geandra, tua mãe, como chama, meu bem? Jussara, com C, 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 D, e acento. Ok. Salete. É. Rá da L, com dois L's. É Rá com H? É Rá de Rato. Ah, é Rá. Tá falando de onde? Ir a Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um beijo pro povo do Sul. Obrigada. Te adoro, Márcia. Opa! Ai, ai, ai. Tô trêmula, tô trêmula. Ui, um beijo, querida. Que emoção. Fala pra mim, qual é? A minha mãe, o nascimento dela, 24 de 2 de 49. Qual que é a pergunta? Assim, ó, eu, a minha mãe tá numa depressão terrível. Primeira coisa, quero saber se ela é médium, porque eu acho que ela é e ela tá sofrendo muito. e eu acho que é por causa disso. A tua mãe é médium, ostensiva, o que significa que ela teria que ter trabalhado na vida e pra mim essa depressão dela é totalmente espiritual, não é clínica, ou seja, você pode dar um monte de remédio que não vai resolver coisa nenhuma e ela tá cheia de encosto, coitada. Ai, meu Deus. O que que eu faço, Márcia? Você vai fazer... Eu preciso ajudar a minha mãe, minha mãe é minha luz. Você vai fazer... É tudo na minha vida. Você vai fazer 16 banho de anil pra mamãe. Eu tô esperando a tua mãe agora, em fevereiro, a gente vai ter o curso de reiki pela internet, ela vai fazer comigo, que ela vai adorar, comigo e com o meu mestre, Giovanni. Você vai ver que a tua mamãe, sendo reikiana, acaba tudo, todos esses problemas dela. E a mamãe vai ter que tomar banho de anil e a mamãe vai ter que rezar o Salmo 90 e 91 e a mamãe vai ter que fazer o ritual azul em casa. Mais um ouvinte. Alô! Alô? Quem é? Oi, meu nome é Rafaela. Alô? Pode falar, querida. É Rafaela com dois Fs e dois Ls. Né? Andréa Fernandes com V. E eu nasci no dia 7 do 11 de 1979. Filha de Nossa Senhora Santa Ana, avó de Jesus, qual é a sua pergunta? Márcia, eu terminei o doutorado o ano passado e eu estou prestando concurso, tentando virar professora universitária de vez. Só que eu estou com muita dificuldade para me concentrar. Eu não estou conseguindo estudar. Eu já fiz tudo o que você fala de limpeza da casa, coloco blusa amarela, jogo alecrim na cabeça, mas eu não estou conseguindo mesmo. Não pode jogar alecrim na cabeça não, hein? Não? Não, lógico que não. O único banho de cabeça que pode se tomar no mundo é boldo. Você vai tomar banho de boldo toda sexta-feira na cabeça. É o único. Agora, eu acho que você está muito exausta, né? Eu acho que deu um tilt aí na tua cabecinha. Mas, você vai fazer, entra no meu site, faz o jejum espiritual, por favor, dezesseis dias e faz esse banho de boldo três sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Você é tão inteligente, querida. Um beijo. Mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem é? É Viviane. Viviane do quê? Viviane Marques da Silva. Data? 7 do 3 de 84. Então, você é filha de Nossa Senhora da Conceição, que é Imanjá. Qual que é a pergunta? Eu gostaria de saber sobre minha área profissional. Qual a sua profissão? Sou RH, formada em Recursos Humanos. Trabalha, não trabalha? Eu estou trabalhando, mas, assim, não tem futuro, sabe? Eu queria alguma coisa, assim, que eu possa... Quanto tempo... Bom, quanto tempo você está aí trabalhando? Agora, em agosto, dois anos. Tá. Eu acho mesmo... Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Que ano... Hum, você está no ano 1. Ai, que bom. Ano 1 é tudo novo, energia nova, reciclando tudo que... o que puder de novo na vida. A partir de março, procure emprego que terás. Mais um ouvinte. Hoje nós falamos de sonho, de projeção astral, e de como acordar bem, né, gente? Alô? Alô? Quem é? É Rosana, Márcia. Rosana do quê? Ortiz. Data? 23 de 2h64. Feliz ano novo pra você, viu, Márcia? Você também, princesa. Qual é a sua pergunta? Então, Márcia, você disse que eu ia vender minha casa no ano passado. Eu disse assim, existe a possibilidade de vender sim, inclusive a partir daquela data que eu te dei. Então, mas eu entendo que por causa da crise o mercado imobiliário está péssimo, né? Você sabe que o mercado imobiliário está péssimo, mas até por isso tem muito investidor querendo comprar mais barato. Então, eu acho que uma cliente ontem deixou de vender um terreno por causa de 9 mil reais e o terreno era de 180 mil. O irmão dela deixou de vender. É bobeira, né? Quer dizer, a gente tem que dourar a pílula da casa da gente pra vender, né, Rosana? É verdade. Então, eu diminui o valor em 100 mil da minha casa. Bastante, hein, Rosana? Então, aí vamos ver o que vai dar. O que você acha? Qual que é o endereço? É Rua Tocantins 977. Poxa, eu não te falei que é São Jorge que comanda? Falou. É, então... Ai, tem tudo pra vender. Já era pra estar vendida. Você vai fazer o seguinte. Vai fazer todos os dias 9 vezes o Pai Nosso pra ele, tá? Pra São Jorge? É lógico. E você ainda... Dá uma olhada no meu site como agradar São Jorge e já agrada antes de vender a casa. É facinho. Um beijo pra você. Alô? 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 Nossa, quem é? Ai, Márcia. Ai, Márcia. Ai, obrigada. Quem tá... Meu Deus, eu consegui depois de tanto tempo. Poxa, é difícil mesmo, bem. Meu Deus, Márcia. Nossa, eu tô muito feliz. Oba! Eu não queria saber que eu tô... Eu tive uma indicação de um trabalho e eu já vai fazer um ano que eu tô sem trabalhar. E a minha prima me indicou na empresa dela. Será que vai dar certo, Márcia? Eu vou conseguir? Mas pra fazer o quê? É, então, eu trabalhava em loja. Agora é pra ser assistente administrativa. Mas tá precisando lá? Tá, tá precisando. Pra cobrir as férias. Ah. Qual o seu nome? É Angelita... Pereira... Tá Cruz. Qual a sua data? 26 do 7 do 80. Nossa, você é tão inteligente. Nossa, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz. Você é filha de São Pedro com Nossa Senhora Aparecida. Mas é só um tempo... É temporário, né? É, tem pra cobrir as férias. Mas quem sabe essa oportunidade... É, não, vai dar certo. Vai lá, conversa com o povo que vai dar certo. Um beijo pra você. Pelo menos, tá dando aqui caminho aberto. Vamos lá. O spray de Ramatiz, que é o nosso spray de Goiaba, ele é pra trazer a paz. Família que briga demais. Filho que briga e xinga pai. Pai que bate em filho. Marido e mulher brigando. É só usar esse spray na casa toda, o dia todo, especialmente embaixo das camas, que a paz volta a reinar. E você que precisa de emprego, usa esse spray na roupa antes de sair, na sola do sapato, na sola do pé. Enche desse spray, porque você vai estar transmutando a paz, então é mais fácil de você conseguir emprego. É sensacional o spray de Ramatiz. R$ 25,00 de R$ 40,00. Ah, quero um namorado, o homem nenhum me olha. Ah, quero uma namorada, a mulher nenhuma me olha. Pois é. Ninguém te olha, você é maravilhosa ou maravilhoso. spray de Maracujá. É o nosso campeão, porque realmente resolve. Vai passar na sola do pé, vai passar em volta do umbigo, eu acho bárbaro. Vai passar na roupa, você vai sair de casa, usa como perfume. Você está no teu escritório, passa em volta da tua sala, no escritório, na tua mesa. Sabe? Carrega. Carrega, passa na bolsa, eu acho bárbaro. Sola de sapato, e sai para a rua. Você vai ver o que você vai ter de fã atrás de você. De R$ 40,00, apenas R$ 25,00. Então, e eu comecei, o programa foi todo de sonho, para você, meu livrinho de sonho, juro por Deus que o meu povo lá da central não está sabendo. R$ 10,00 hoje, amanhã já não é mais, não tem discussão. R$ 10,00, porque não dá, gente. É o preço de custo mesmo, para você carregar na bolsa e saber, afinal de contas, é uma premonição, é isso, é aquilo, o que vai acontecer, o que deixa acontecer. Quem não quer um livrinho de sonho, quem não quer na gaveta do escritório um livrinho de sonho, fala para mim. Quem não quer na bolsa, por R$ 10,00, conta para mim. É sensacional. Então, cada spray, o de goiaba, para ter emprego, para ter um monte de coisa boa, o de maracujá, para ter namorado, de R$ 40,00 por R$ 25,00. E ele, sensacional, o livrinho R$ 10,00. E aqui, né, gente, ó, eu acho que é coisa de gente grande, é barato para caramba, um floral demora para acabar, todo mundo tem que ter floral. Criança, você que vai fazer concurso, que quer guardar o que você lê, enfim, para tudo, é só ligar lá, 3, 7, 11, 0, 1, 80. Já acabou, dá para atender um ouvinte, você que sabe. Acabou? Bom, gente, sexta-feira, se Deus quiser, botar lá na minha querida, na minha amiga, Sônia Abrão, do Elias Abrão, da turma toda, gente fina, aquele povo, com um monte de assunto para vocês, um monte de novidade esse ano, que Deus nos ajude a todos, que a fé em você, em você, a esperança é pouco, é fé, que você vai ter tudo aquilo que você necessita nesse mundo. Primeiro, saúde. Beijinho. Beijinho.